Fala galera, bem-vindo ao Ruli, do canal do Rui e do Félix, só faltava você E olha só, no vídeo de hoje a gente vai fazer o que Rui? Hoje a gente vai fazer fotos, a gente vai encontrar uma amiga muito incrível que a gente vai apresentar pra vocês Meu, é um dia muito divertido, um dia muito gostoso, porque a gente faz o que? O que a gente ama Gente, a gente trabalha com arte, meu povo E a gente quer mostrar pra vocês, na verdade, o nosso dia Mas ó, antes de começar esse vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal Deixe o seu like, compartilha com seus amigos, porque pra gente é muito importante E toca no sininho E ativa o sininho pra chegar a notificação Não, essa é a minha santinha Ah, é a rasguinha E olha só, ativa o sininho pra sempre chegar a notificação de vídeo novo E vocês estarem por dentro de tudo Então, bora pro vídeo! Olha quem tá ali, Belezura E o Félix Chegamos aqui E vamos fazer o conteúdo Olha só o que eles estão aprontando E aí, que tal, meu irmão? Fundo de alumínio E aí, essa é uma assadinha A gente vai fazer foto e vídeo nesse fundo A Belezura que deu ideia pra gente De fazer esse fundo todo Cateado aqui A gente usou papel alumínio Foram uns 4 rolos de papel alumínio É um ensaio criativo Que não fica tão caro Tipo, com menos de 20 reais Você faz essa parede inteira Aí dá pra fazer foto, dá pra fazer vídeo Vamos ver como é que vai ser isso Deixa eu mostrar pra vocês o resultado daqui a pouco Olha só Agora eu vou entrar lá fazendo as fotos A Belezura tá clicando Hoje tem participação da Deza no nosso canal Oi! E olha o estúdio da Deza Que lindo, hein? Fotografia E o Rui tá lá, ó Bem loucão Olha o som de The Weekend Chega de pastel Chega de coxinha Pra que que é isso aí? É um ensaio Ensai do que? É um ensaio de cores Que a gente vai fazer agora De cores? Cores A gente não vai usar Cores O ensaio que a gente vai fazer agora É um ensaio sem luz branca e sem luz natural São só luzes coloridas Será que vai ficar bom, Belezura? Vai! E aí Terminamos mais um dia E esse foi o nosso dia de conteúdo De conteúdo De trabalho Vocês conheceram a Belezura Conheceram o estúdio da Belezura Hank Fotografia E nosso dia a dia é mais ou menos esse, galera Ó, agora são oito horas da noite Olha a minha cara de coxinha Hoje é aquele dia, sabe que Só a base do café? Mas foi Graças a Deus Tá balançando aqui Estou segurando aí A gente tá no carro E indo embora Mas graças a Deus Mais um dia Espero que vocês tenham gostado De participar E conhecer um pouquinho Da nossa rotina Em dia de gravação Em dia de conteúdo Nossa, o carro é um milhão Ah, o trânsito de São Paulo é assim Ah, vocês já se inscreveram No nosso canal? Ah, já se inscreveram Ah, pelo amor de Deus Vocês vão perder o Rui O canal do Rui E do Félix Só faltava você Mas é isso Se inscreva aqui no nosso canal Deixe um comentário Divulga para os amigos Compartilhem Curtam Porque é muito importante Para a gente Viu? Valeu Até o próximo vídeo Tchau